Amor, eu estou com lazer, juro Amor, eu estou com lazer, vai Amor, eu estou com lazer, juro Amor, eu estou com lazer, juro Amor, eu estou com lazer, juro Auxene, meu amore, Auxene, meu primo Auxene, meu amore, Auxene, meu primo Auxene, meu amore, Auxene, meu amore, Auxene, meu amore Amorikiroshelio baraka, nishuru kiroshelio, amorikiroshelio Mungi kalene hache maraka, karina shimpanako Mungi kalene hache maraka, karina shimpanaka Kinilataka mili ni miraro, wirakone kanale Kinilataka moza ni mili, wirakone kanale Akininkomowani kinchawamide konfuzao Akininkomowani kinchawamide konfuzao Purisu kinroo tala, ovukula sikino Purisu kinroo perea, ovukula sikino Shuru kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio baraka Shuru kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio baraka As marias casominas Shuru kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio baraka Zona wave music Shuru kiroshelio, amore kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio Shuru kiroshelio, amore kiroshelio